Ao mundo dizer que Cristo está para... Bom, são dez horas e mais cinquenta e nove minutos, São Paulo, começando mais uma audição do meu do céu, do nosso querido programa Desafio Bíblico. Graças! Graças damos a Deus por mais de uma programação animada aqui nos mil e trezentos quilohets da Rádio Universo. A direção e supervisão geral dele, do homem de Deus, missionário Otávio Miranda. A apresentação do programa, desde que vos fala, Diacno Marcos Firmino. Trabalho técnico dele, olha ele sorrindo pra mim, não é brincadeira não. Garota animado aqui dos estúdios C, aqui em São Paulo, é ele, Ricardo Silva. Jesus! Jesus, nós te amamos! Em mais uma alegria maravilhosa que estamos junto, ao meu lado nosso companheiro que esteve passando por outros países, hein? O nosso irmão Antônio Moreira, foi, né Antônio? Estava mostrando umas fotos aqui interessantes, né? Também o Jefferson, nosso irmãozinho lá de Santos, também está aqui conosco. O Vanildo Lopes, é o povo querido, participando, ele é também aqui conosco. É o programa Desafio Bíblico. A equipe do programa cumprimenta vocês, na mais perfeita e santa paz de Jesus. Queridos ouvintes, em mais um... uma manhã tão bela como... Na sede mundial! Desde que eu chego na igreja... É, eu sinto o poder, Ricardo. Eu sinto graça, eu sinto unção. Eu sinto a glória de Deus em minha vida. Me escolheste... Faltando 20 minutos para as 5 da tarde, também assumindo a mesa de áudio, meu companheiro, meu irmão, amigo, meu xará, O nosso irmão Ricardo, aqui na locução, Ricardo de Almeida, sonoplastia, o Ricardo, mas, porém, Silva. Sinto fogo em meu ser... Não importa onde você esteja, as ondas desta emissora chegam para lhe trazer paz, amor e alegria ao seu coração. É no Rio de Janeiro, no Maracanazinho, com o missionário Davi Miranda. Muito bem, irmão Sandro, vamos agora ao prefixo desta emissora. Confirmação de sintonia. Rádio Nova Continental. 1.300 KHz. Uma rádio amiga. Você está ouvindo a voz da libertação. Programa, a voz da libertação. Sempre uma programação diferente e transformadora para o seu viver. Aqui você ouve. Demônios de curas, milagres e transformações. Os grandes eventos da obra de Deus. Grita, canção Brasil! O musical evangélico que fala aos corações. Aleluia, aleluia, vitória, fé. Sempre uma programação voltada para você. Na comunicação e companhia de comunicadores evangélicos que elevam emoções. Paz de Deus. E uma vida melhor para você. Sintomize certo. A voz da libertação. Uma mensagem atual para o teu viver. Juntos estaremos evangelizando o mundo. Quem gosta de ouvir coisas boas, ouve a voz da libertação. Um programa que verdadeiramente satisfaz a alma. E lembrando aos ouvintes do programa Jovem. Que a apresentação do programa Jovem desta tarde de hoje. É da equipe masculina Unforgettable Play. Ouvintes do programa Jovem. Lembrando que amanhã no horário das 7 horas da noite. O grande curto com a mocidade. Aqui na Sende Mundial. Na Avenida do Estado 4568. Aqui mesmo, Baixada do Grisfério. No centro, no coração de São Paulo. Em horas de tribulação. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na dor. Ouça o programa A Voz da Libertação. Um conforto para todas as horas.